oi sentar nossa, está perto daquela mamangueira ali no Brasil olha a lei que eu sou aqui em Portugal senta 5 minutos não é? vamos tirar aqui as 11 e meia vamos tirar aqui as 11 e meia acho que é lá o meio dia nossa, que beleza que horas que é o almoço a moça é lá para o meio dia uma olha que beleza eu agora sou brasileiro não é isso não é só para casa eu já vi essas balinhas olha vai adorar, não porque se tais mais 40 deram aí oficero oficero? não, oficero não, oficero, baby não, pois dá oi